Muito bem, retífica Centeles, marca Bonelli, funcionando, consigo mostrar aqui, repouso pode ir girando, gressador hidráulico, ela tem uma caixa de mergulho automático, ela tem 100 milímetros de largura de rebolo, ela pega até 60 milímetros de diâmetro, o ideal é trabalhar um pouquinho menos, por causa da abertura propriamente dita, tá bom? Mas embora já é uma excelente capacidade, 60 milímetros de diâmetro, tá pintadinha, a pintura epóxi, foi feita a pintura com a máquina desmontada, tá bom?